Pararara Cabo de volta Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, vamos lá Daqui a pouco tem Miguel Trauco Jogando aqui no Campeonato da Tarde Campeonato dos Ex-Alunos Passarinho Bruncador Passarinho Vixão Ceifador, mandando um abraço pro Ceifador Henrique Dourado Ceifador E aí Otávio Ceifador faz volta do Clusão Ceifador aí do teu lado Henrique Dourado O teu artilheiro O teu artilheiro não dá por causa do Clusão No Mengão É, depois vai pro Flamengo Jogou no Fluminense antes O Henrique Dourado O Henrique Dourado Não é Otávio? Não tá passando falta no Fluminense? O Henrique Dourado? Vamos ver, vamos ver Botando abração pro Otávio Daqui a pouco eu te começo com mais calma Tiro de meta Capitão Zeca tá reclamando aí Que o Cláver mandou pra fora Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vai ganhar a boca tem Henrique Dourado Cruzamento Vamos lá Gonçalves Mesmo um golaço O Silvio e o Henrique Dourado também Mesmo um golaço Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Ranulfo Ranulfo contra Bale Olha o Ranulfo Pegou mal, hein Pegou mal Ele jogou Ele não cruzou nem chutou Vamos lá, velho Ele cruzou Não cruzou pra bola sair Vamos lá O jogo não para O Diego, levanta a cabeça Tá aí o Rakitic Tem o Gonçalves Olha o Gonçalves Gonçalves Rebataque Mas o Rakitic Joga no Thomas Willian Cruzeiro 2x1 Em cima do Bahia Bateu Defendeu Olha o Gonçalves Vamos ver o que vai acontecer Olha o gol É gol Gol É do Cruzeiro Cruzeiro faz o terceiro gol Everaldo Número 10 Tá jogando de 10 Everaldo Everaldo E Wellington Tom Vamos lá, meus amigos. O show tem que continuar. Vamos lá. Está aí o Hanupo jogando o saco, te mandando um grande abraço para o Ricardo Rocha. Estamos juntos, Ricardo Rocha. Vamos lá. Vamos, mas é o Bonner. O Bonner é o meu salário, pô. O Bonner é o editor Xabi. Os dois ganham bem, os dois ganham bem. Dá moral para o meu filho lá. Bruno César. Falou para ele na festa também. Parou, deu o pênalti. Machucou ali o Marcos Senna. Está no banco, está no banco e vai entrar. Chapelein, vai... Vamos fazer o moleque, vamos dar uma olhada. Boa, Chapelein, sabe quem está aí? O teu fã ali, o Henrique Dourado, o ceifador. Dourado, puta merda. Está ali, ele... Ceifador, fala com o Sérgio Chapelein aí daquele convite que eu te mandei. Pelo Face. Fala... Ceifador, queremos você na festa, pô. Aí, Chapelein, fala com ele aí, Chapelein, na festa. Ele é Vasco. Ele está sabendo o nome de gerar no zap? Chapelein, depois você me passa o teu zap, ceifador, que eu vou te botar no grupo da festa. Exato. Eu fiz um convite pelo Messenger. Para o Henrique Dourado participar da festa do Gigante. O Gigante... O Bonner também, pô. É Flamengo, não vai falar com o Bonner. Não, vou... Vou falar com o Bonner, vou falar com o Bonner. Vou falar com ele. Sérgio Chapelein vai... Está assistindo o jogo aqui. Está 3x1, 2x1... Não, 3, hein. Está 3. Quem fez o terceiro gol foi o Everaldo. Que foi do Clube, agora está no Cruzeiro. Vamos lá. No Cruzeiro, não. O Corinthians. De verdade, né? Vamos lá, vamos lá. Ô, Felipe. Lá vai Thomas Miller. Thomas Miller. Olha, bateu. É gol! Aumentou para o 4x1. Gol do Cruzeiro. 21 minutos de jogo. Gol do Cruzeiro. 4x para o Cruzeiro. 1x para o Bahia. Bahia vai ter que correr atrás do Preju. Felipe. E aí, Felipe. Está gostando do Fernando Diniz? Está arrumando a casa, hein? Ô, Felipe. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda que você é o Flamengo. Você é sanguimão e vengão. Porrada no Will hoje. Vamos lá. O jogo continua. William Bonner, amanhã vou apresentar o Jornal Nacional. Amanhã tem o William Bonner apresentando. As notícias do Brasil e do mundo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Quem vai chutar é o Randulfo. Mandou para fora. Hoje não é o dia dele. Hoje não é o dia dele. Por enquanto não está sendo. Primeiro tempo. Vitória parcial de quem? Do Cruzeiro. Gonçalves, Silvio, Everaldo e Thomas Miller. Cor do Bahia do Cliver. Viu, João Kleber? João Kleber vai tomar um susto agora. Vamos lá. Olha o Gonçalves. Gonçalves está aqui do lado. O Bale erra o passe. O Gonçalves está aqui com a 30. O Bale com a 11. Não deu certo a jogada. Randulfo. Patrick Kluiver. Mudança no Cruzeiro. O Dorival no lugar de Thomas Miller. João Kleber. E amanhã tem, amanhã tem William Bonner. William Bonner amanhã vai apresentar o Jornal Nacional. Oito e meia da noite. William Bonner. Grande Bonner. Boa noite, Bonner. Até amanhã. Vamos lá, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer. Pegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai para o break. Daqui a pouco volta.